Olá, eu sou o Mônica Matheus e o professor de convidado, Ricardo Couto Meloni. Eu já vim indo para a escola, cheguei para a minha escola, a escola por conta dos telefonemas, pedindo que fechasse a escola, que iam passar matando. A escola não avisou e dispensou. Eles foram a uma poussaria, piladas, encapuzadas, com quatro encapuzadas, duas em cada. Certo, primeiro o Ricardo e depois o próprio servidor. O que eu quero falar é das mães que não podem ficar lá. O Ricardo, ele não tinha nome em paz. Quem criava ele desde os três anos era a avó, a dona Maria. Hoje já está com 58 anos e abandonada. Abandonada sem ninguém. Chora todos os dias. E a gente, quando vai visitá-la, só que ela mora no muro, ela está com os toporões, ela não pode descer. Ela só tem que ficar lá. Então, e ela chora? Porque ele é que acompanhava ela em tudo. Ele queria a pera, ele queria buscar os remédios para ela. E hoje ela está lá com a dona Maria. Tem um irmão dele, que vem, que é um de uma hora que ela criou, a mãe, né? Ele não era só filho do meu pai, mas não foi criado por ela. Então, não tem aquela afinidade ali com ela, como ela tinha com o Ricardo. Esses dois meninos tinham sonhos. E os sonhos deles foram apagados. O Matheus sonhava em fazer uma faculdade, o Ricardo em ser jogador de futebol. Os sonhos que a voz dele falou, que meses após o aparecimento dele, os sonhos de golo que tinham arrumado um público e ele jogava. Porque ele jogava muito bem. Então, eles dizem que quando ele ficou na sua fotografia, ele falou, vocês aproveitem. Porque agora eu estou deixando tirar fotografia minha. Porque depois eu vou ser famoso. E aí vai ser diferente. Então, a gente vê que são dois jovens que, infelizmente, tinham sonhos. E a gente esperava, não é? Netos, uma família, né? Minha família aumentar. E, de repente, nós estamos aqui. Eu e o meu mãe lutando todo dia. E até vamos virar uma resposta. Não foi feita nenhuma investigação. No meu caso, como das outras mães. Cada mãe aqui sabe o que tem passado. Infelizmente, tem mães que não tem nem força. A dona Maria mesmo, em reportagem, falou, se eu fosse mais nova, eu ia atrás deles. Eu não ia ficar aqui parada. Mas, inclusive, foi sempre uma mulher lutadora. Uma mulher que carregava o de joelho e gás da sua casa, subindo o ovo. Vendia a banana, caída nas minhas costas. Então, o que que eles fizeram? Eram bandidos? Não, não eram. Eu acho que, mesmo que fosse, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. De ninguém. Todos nós temos o direito à vida. E mesmo que alguém erre, ela tem o direito a se recuperar. É por isso que a gente luta. Não é? Não para que sejam exterminados simplesmente. Eu quero agradecer a todo mundo. Ai, desculpe.